Uma ilha no Brasil famosa por ser o destino mais desejado do país, com praias belíssimas, abundante vida marinha, águas cristalinas e paisagens espetaculares. Essa é Fernando de Noronha. Estamos em Noronha, pessoal, nesse destino dos sonhos. Com essa vista de fundo maravilhosa. Surreal essa vista. É mesmo. E claro que nesse vídeo nós vamos compartilhar com vocês tudo sobre a ilha, muitas dicas e a nossa experiência. Então é hora de viver essa viagem. Fernando de Noronha é um arquipélago formado por 21 ilhas, ilhotas e rochedos de origem vulcânica, que possuem uma área total de 26 quilômetros quadrados. Falando do nosso voo até aqui, nós viemos com a Companhia Azul e saímos de Florianópolis, fizemos conexão em Recife. E geralmente, pra você chegar até Fernando de Noronha, as conexões elas são feitas de Recife ou de Natal. E a ilha, ela fica a 545 quilômetros de Recife. Então é uma hora de voo aproximadamente, você já chega em Fernando de Noronha. Olha, nós já temos uma dica bem legal pra dar pra vocês. Durante o nosso voo, nós já conseguimos ver essa paisagem incrível da ilha, muito famosa, que é o Morro Dois Irmãos. Então nós escolhemos os nossos assentos do lado esquerdo. Claro, tem que ser na janela, né? Pra que você possa ter essa vista. Mas também assim, se você ficar do lado direito, você vai conseguir ter um visual da ilha sentando na janela e também é bonito. E tem que ficar atento porque é bem rapidinho, né? É verdade, o Morro Dois Irmãos, o lado esquerdo, passa bem rápido, então fica de olho. E se você está se perguntando aonde é essa vista, é onde nós estamos hospedados, na Nai Noronha Solar dos Ventos. E já tem um vídeo aí, o nosso último vídeo, está falando e mostrando tudo sobre essa hospedagem. Ele faz parte da série Hospedagens Incríveis no Brasil. Então se você ainda não assistiu, assista. Mas termina de assistir esse vídeo aqui, tudo sobre Noronha e depois vai lá saber mais sobre essa hospedagem. E agora nós vamos para o nosso café da manhã e depois fazer o nosso primeiro passeio aqui na ilha, que é o Ilha Tour. É um passeio que a gente deve fazer assim que chega na ilha, o primeiro passeio mesmo. Porque a gente faz um tour e conhece toda a ilha, várias praias, pontos turísticos. E depois você pode ver o que mais lhe agradou, o que mais você gostou e voltar nesses pontos. E para entrar em Fernando de Noronha, você precisa pagar uma taxa chamada TPA, Taxa de Preservação Ambiental. Essa taxa pode ser paga online ou assim que você desembarca no aeroporto. E é uma taxa que varia o valor de acordo com a quantidade de dias que você vai ficar aqui. Porque é uma taxa paga por dia de permanência na ilha. E assim que a gente desembarcou na ilha, a gente foi direto no ICMBio para tentar reservar alguns passeios que têm acesso limitado por número de pessoas. A gente gostou muito de um passeio que a gente conhece, uma piscina natural chamada Morro de São José. Mas infelizmente a gente não conseguiu reservar, agendar esse passeio. As vagas já estavam esgotadas porque ele só funciona na maré baixa. E para os dias que a gente vai ficar aqui, já não tinha mais disponibilidade. Mas a ilha, ela tem muitas coisas para fazer, muitos outros lugares para conhecer. E um outro detalhe muito importante é que 70% da ilha está dentro do Parque Nacional Marinho. E para acessar essas praias que estão dentro desse Parque Nacional Marinho, é preciso comprar um ingresso. Isso também você pode fazer online ou lá no ICMBio. Esse passeio do Ilha Tour você pode fazer em grupo ou privativo. E nós escolhemos fazer privado com a guia Mari. Bom dia, gente. Prazer, Mari. Já está aqui. Hoje a gente vai fazer o Ilha Tour privativo. E aí o Ilha Tour privativo a gente conhece cerca de 80% ali da ilha. Visita os principais pontos turísticos, as praias mais lindas da ilha. Sancho, vamos começar por ele hoje. Vai ser uma aventura legal. Vem com a gente. Então vamos lá começar o nosso Ilha Tour. E pra começar bem o nosso roteiro, já estamos aqui na passarela da Praia do Sancho, né? Essa praia que é lindíssima, a mais linda do Brasil. Já ganhou várias vezes como a mais linda do mundo. Do mundo. É mais ou menos uns 200 metros de onde fica a bilheteria, né? Onde tem banheiro, tem lá também pra comprar água, né? Uma lanchonetezinha. A única estrutura, né? Antes da praia. É, antes de você chegar na praia. Então agora a gente está indo a caminho, né? Depois de chegar nas escadarias. Vamos lá. Nós chegamos no Mirante, que é pertinho da descida da Praia do Sancho. Onde a gente vai descer as escadas, né? Que visual, né? E a gente já chega e é esse visual aqui, gente. A gente já consegue ter uma noção, né? Do porquê que essa praia foi eleita a mais linda do mundo, a mais bonita do Brasil. E agora, é claro, a gente vai descer pra poder vê-la ainda mais de perto. Agora a gente vai começar a descer pra chegar até a praia. São mais ou menos uns 200 degraus. E a gente está no horário das 8, que é até as 8h50. Aqui você pode descer e subir livremente. Porque depois tem horário que só desce e horário que só sobe. Aqui essa parte das escadas. A gente finalizou as escadarias ali e não achei um absurdo de dificuldade, como muitas pessoas acabam falando, né? Super tranquilo se você descer de costas ali. A gente desceu com mochila na mão, o pé de pato. Foi super tranquilo mesmo, tá? Não precisa ter essa preocupação. Claro que com criança pode ser um pouco mais desafiador. E agora a gente está na parte das escadas aqui. Que aí é um acesso bem mais tranquilo. Estou de boa aqui, não precisa se segurar. E a gente já está avistando daqui a praia. E pessoal, é surreal realmente. As imagens que a gente vê não conseguem retratar o que é esse paraíso. E agora a gente vai curtir a Praia do Sancho, né? Já estamos aqui, ó. Vamos fazer um snorkel aqui, né? Bora, bora curtir. Uh! 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 Praia do Sancho realmente muito linda, né? Maravilhosa, gente, essa praia. O visual aqui, né? Quando a gente chega a esses costão que tem aqui, é muito bonito. O azul turquesa da água. E é um mar, assim, bem próprio para banho. Porque aqui na Praia do Sancho é bem calminha. Só tem uma ondinha, assim, de leve que quebra. Então, é especial para fazer snorkel. Já fizemos, vimos uma vida marinha linda também. E a temperatura da água, que é deliciosa. Tu não quer sair da água, né? De tão gostoso que é. E agora a gente vai continuar, né? O nosso roteiro aqui, conhecendo outros pontos da ilha. A gente está indo agora ali conhecer o mirante do Morro dos Dois Irmãos. E uma dica é que vocês venham para a Praia do Sancho já no primeiro horário, ali, entre 8 horas às 9. Porque assim você não pega aquele aglomerado de gente na fila para descer ou subir, que dá acesso ali à praia. E nesse horário agora, o sol é muito forte e lá na Praia do Sancho não tem local para que você fique na sombra. Então, por isso que é melhor ir cedo. Porque cedo ainda existe uma sombra para você ficar tranquilo, confortável e curtir a praia. Olha esse visual! Esse é o mirante, onde a gente consegue, então, ter essa vista linda do Morro dos Irmãos. E depois a gente vai, ó, na praia lá embaixo, que a gente já consegue ver daqui, que é uma praia maravilhosa também. Na ilha não tem fonte natural de água doce, então ela passa pelo processo de dessalinização ou, então, água da chuva que eles reutilizam, né? Para poder tomar o banho, usar no banheiro, enfim. Por isso a importância da preservação, da consciência com o uso da água. Exatamente. Rapidinho. E a gente veio aqui pela Cacimba do Padre, porque a gente vai até a Baía dos Porcos, que a gente vai fazer o acesso por aqui. Então a gente vai fazer uma trilhazinha ali, para chegar até na parte top da Baía dos Porcos ali, fazer snorkel. Porque a praia é linda demais, é o cartão postal aqui de Fernando de Noronha. Esse é o look by Noronha, para quem quer mergulhar nessas águas lindas, cristalinas. E a gente está levando aqui os nossos pés de pato, o snorkel, né? As máscaras, toalha, protetor, água. Então precisa, né? Quem tiver o snorkel, o pé de pato, traga. Senão aqui você vai ter que alugar. E é na faixa de 20 reais por item. Então compensa trazer, né? Principalmente quem gosta de fazer snorkel e mergulho. Ó, nós estamos em um lugar que é uma piscina estratégica, para poder ter esse visual aqui do Morro Dois Irmãos. E quem trouxe a gente, claro, né? Foi a Guia Mari, que está aí nos acompanhando. E ela... Muito legal, né? Para fazer foto de reflexo. É, ela mostrou aqui, olha, as fotos aqui ficam especiais. Top demais. Além da beleza, né? De toda essa paisagem incrível aqui. O Morro Dois Irmãos, a gente vendo de perto, fica ainda mais admirado com o tamanho, né? Impressiona mesmo, porque é bem diferente do que a gente vê nas imagens, né? Nas fotos, nos vídeos. Então só estando aqui para poder ter essa experiência e ver tudo isso de perto. A gente está voltando do Mirante, porque nós não conseguimos entrar pela trilha na Praia Baía dos Porcos. Porque tem um limite de pessoas, que são 50 pessoas por vez. Conforme os turistas vão saindo, aí vai entrando mais gente lá, né? Para ver a praia. Mas você pode fazer esse acesso pelo mar. Pelo mar você pode ir de snorkel e chegar até a Baía dos Porcos. E aí a gente aproveitou para curtir o Mirante, né? Isso, a gente curtiu o Mirante. Agora vamos para uma próxima praia e outra hora a gente volta aqui. Nós estamos agora no Fortinho do Boldró, onde tem esse balanço. E na verdade, esse aqui é um ponto onde termina o Ilha Tour para vir assistir o pôr do sol. Mas vale muito a pena também vir nesse horário, né? Onde o sol está bem em cima, que agora é meio dia e pouco. E o visual da praia aqui fica lindo. E para visitar esse ponto aqui, não precisa do ingresso do Parque Nacional Marinho. Noronha possui a única rodovia federal em uma ilha no Brasil e também a menor do país. A BR-363 tem cerca de 7 quilômetros e corta praticamente a ilha de uma ponta a outra. E por isso, é o principal trajeto que interliga lugares como o aeroporto, áreas urbanas e os acessos às praias. Agora nós estamos num ponto aqui histórico da ilha, que é a Capelinha de São Pedro, né? Tem que vir conhecer. O pessoal faz muito casamento aqui também. E é um ponto bem estratégico, onde a gente consegue ver o mar de fora e o mar de dentro. Nós estamos de frente aqui para o porto, para a praia do porto. E a parte do mar de fora, a gente tem o Alagados dos Tubarões. Então consegue ter a vista aqui dos tubarões. E é interessante isso na ilha, né? Você conhecer os pontos históricos, a cultura da ilha. Então não é só praia, pessoal. O paraíso é completo aqui em Fernando de Noronha. Mari, aqui a gente está num ponto, né? Que a gente tem uma vista ampla do mar de dentro e do mar de fora. Então explica para nós qual que é a diferença deles. Vamos imaginar que Noronha tem o formatozinho de meia lua. Então o mar de fora é as costas dessa lua. É a parte mais alta da ilha. É virada ali para o continente africano. E é a parte que a gente recebe mais vento. Por isso que a gente chama de mar de fora. A gente só tem quatro praias desse lado. E usamos pouquíssimas vezes o lado de cá do mar de fora. Mar de dentro é a barriguinha da lua. Onde a gente tem 12 praias no mar de dentro. E a gente usa a parte mais do mar de dentro porque o mar é mais calminho também. Em Fernando de Noronha, você encontra várias praias, vários pontos estratégicos para fazer o mergulho livre, como a gente fez na Praia do Sancho. Agora nós estamos na Praia do Porto, que tem um naufrágio lindo, onde tem muita vida marinha. E além disso, é um dos portos mais limpos do Brasil. O que é um dos portos mais limpos do Brasil? Muito top a experiência, né? Gente, maravilhoso. Vale muito mesmo fazer o mergulho livre aqui no porto. A gente conseguiu ir até o naufrágio. Consegui mergulhar. Uma vista, parecia que eu estava dentro de um aquário. Foi uma experiência maravilhosa. Vimos tubarão, vimos arraia, tartaruga. Demais mesmo. A vida marinha daqui é muito rica. E agora a gente vai tomar uma ducha, porque depois a gente vai concluir o dia assistindo o pôr do sol. E nós viemos assistir o pôr do sol aqui do forte Nossa Senhora dos Remédios. E é muito legal, porque aqui tem muita história, né? Fernando de Noronha foi descoberta em 1503 por Américo Vespúcio numa expedição comandada por Fernão de Loronha. E é por isso o nome da ilha se chama Fernando de Noronha, em homenagem a esse português. E aqui a ilha, né? Ela já foi um presídio. E onde a gente está agora, no forte Nossa Senhora dos Remédios, tinha as prisões. E esse forte, ele era muito importante, né? Porque a ilha, ela foi invadida pelos ingleses, franceses e holandeses no período de domínio da coroa portuguesa. Então a ilha, né? Fernando de Noronha, era um ponto estratégico para o comércio europeu que saqueava, né? O pau-brasil do litoral brasileiro. E um detalhe, né? A ilha foi praticamente quase toda desmatada para que os presos, quando estavam aqui, não fizessem jangada com as árvores e fugissem da ilha. Finalizamos o Ilha Tour com esse pôr-do-sol incrível. Foi maravilhoso, Mari. Muito obrigada. Top, Master Blast. Ó, e quem quiser também, né? Vai vir para Noronha, quiser roteiros privativos, especiais, a gente conheceu lugares lindos da ilha com a Mari, a gente vai deixar o Instagram dela aqui para que vocês também possam acompanhar o trabalho dela, que ela é incrível. Esse foi o nosso primeiro dia de passeio e amanhã a gente continua o nosso roteiro pela ilha. Hoje a gente veio conhecer a Praia do Cachorro. Essa praia, ela fica aqui embaixo, né? Pertinho da Vila dos Remédios. Nós saímos lá do Nanai hoje de táxi, que é uma das maneiras de se locomover pela ilha, né? Você solicitar um táxi, você também pode usar o ônibus, pode alugar moto, buggy e alguns até pedem carona. É, e essa praia aqui, ó, é a praia que tem as famosas piscinas naturais, né? O Buraco do Galego e a Lasca da Velha. Elas ficam já no lado direito aqui da praia. E a gente já está vendo ali, né, Ruki? Já tem uma galerinha. O pessoal ali, eles fazem uma filinha. A gente chegou bem cedo, chegamos aqui quase oito e meia, né, na praia, pra poder ver se a gente consegue fazer alguma imagem ali. É, e esse é um lugar que é só acessado na maré baixa. Então a maré baixa tá hoje nesse horário entre oito e dez horas da manhã. A gente veio bem cedo pra tentar fazer alguma imagem ali, mas já tá com uma fila, é um lugar bem disputado. E hoje o dia também tá meio nublado, né? Deu até uma garoinha. E falando sobre o clima na ilha, a melhor época, né, pra vir pra cá, é de agosto a outubro, pois são os meses que chovem menos na ilha e o mar está mais calmo. E pra quem quer vir pra surfar aqui, é melhor programar a viagem entre janeiro, né, janeiro e fevereiro. Porque a influência do suel no mar, né, os ventos marítimos, favorece a ondulação pra prática, né, desse esporte. E nós estamos visitando a ilha em setembro. A temperatura aqui é em média de 26, 28 graus. Essa época que nós estamos, a água tá bem calminha, uma cor muito linda, né? Só que assim, a ilha sempre vai ter uma nuvem, às vezes uma garoinha, como aconteceu hoje. A gente está aproveitando que a maré tá baixa pra atravessar da praia do Cachorro pra praia da Conceição. E dá pra ir aqui de a pé pelas pedras. E algo bem impressionante, pessoal, é o Morro do Pico. Olhando, às vezes, pelas fotos, nas imagens, a dimensão desse morro, a altura dele, a gente não consegue ter noção. Mas ele tem aí 321 metros de altura, equivalente a um prédio de 135 andar. Então o Morro do Pico, ele é tão grande, né, tão alto, que ele serve como ponto de referência na ilha, porque a gente consegue vê-lo praticamente de qualquer lugar aqui. Nós voltamos agora da Praia do Cachorro. Nós estamos, assim, no Centro Comercial de Noronha, que é a Vila dos Remédios, aqui atrás é o Palácio São Miguel. E aqui tem uma subida, descida bem íngreme. E geralmente é assim, pra você chegar nas praias, vai ter isso, vai ter subida, descida com escadaria. A ilha, ela é pequena, então rápido você chega, né, nos pontos. Mas tem essa questão que você tem que levar em conta no seu roteiro. Acabamos de chegar aqui na Praia do Bode. Essa praia é muito linda, muito, assim, a cor, né, o espaço que ela tem aqui, ó. E o especial dela, né, o que torna ela ainda mais bonita, é que a gente tem uma vista de frente para os dois irmãos, que torna-se um cenário especial para fotos, vídeos, realmente muito top. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas só que não é... Vida Marinha não é assim tão intensa, né? Como outras praias. Na frente aqui a gente consegue chegar na Praia Cacimba do Padre. Logo na frente já tem a Baía dos Porcos. Praia do Americano é aqui do ladinho também. Muito bonita. A gente veio aqui no Porto porque a gente vai pegar agora uma lancha. Vamos fazer um passeio de lancha super bacana. Onde ele vai costear as praias do mar de dentro. As principais praias, assim. Então é um passeio bem legal. E a gente vai fazer esse passeio com a Costa Noronha em parceria com a Lancha Maresia. Bora? Essa é uma das paradas que o barco faz pra gente escutar um rugido que acontece aqui nessa pedra. Que é similar a um rugido do leão que eles falam, assim. E é uma... Às vezes acontece um som bem forte. Vamos ver se a gente consegue ouvir. É, vamos ver se a gente consegue ouvir. E quanto mais forte a onda, mais forte é o rugido. Nossa! Esse foi forte. E aí, tá curtindo o passeio? Bem gostoso o passeio de barco. Sensacional. Agora a gente tá passando pela Praia do Americano. É uma praia linda. A gente viu ela do Mirante do Boldró. Depois a gente vai passar pela... Que a gente foi hoje de manhã. Como é que é o nome? Praia do Bode. Praia do Bode. E vamos chegar lá na Praia do Sancho. A gente não chega na Praia do Sancho, né? Ah, não? Somos dois irmãos. Não pode... Ah, não. A gente chega pertinho dos dois irmãos. Isso. A Praia do Sancho a gente não chega. All we need is love. All we need is love. The open world Feels like home We got no plans On where we're gone The open world Feels like home We're shelter All we need is love Então a gente finalizou o passeio de barco Com a Costa Noronha E a Lancha Maresia Passeio muito top Paramos pra fazer mergulho Rolou até um churrasquinho de peixe Atum Com frios E finalizamos com um pôr do sol Incrível Vale muito a pena fazer esse passeio A gente deu um rolê muito legal aqui Pelas praias do mar de dentro Então a gente super recomenda E hoje nós viemos aqui na Praia do Porto Fazer um passeio bem tradicional Especial Que é o Canoa Havaiana A gente vai fazer com o pé na ilha Noronha E a nossa expectativa É encontrar os golfinhos Então vamos ver se a gente tem sorte Porque o dia tá lindão hoje Vamos ver o golfinho Então ali ó Ali, ali, ali Ali, ali, ali Ali, ali, que bonitinho Ali Esses são os golfinhos rotadores E é super importante lembrar Que é proibido tocá-los Nadar com eles E até mesmo persegui-los Depois desse trajeto incrível Vimos golfinhos vários Tartaruga Agora nós paramos na Praia da Conceição Aqui a gente toma um banho Tem essa redinha aqui ó Pra curtir E claro, com essa vista maravilhosa Do Morro do Pico E dos dois irmãos E aí, valeu a pena o passeio? Valeu demais Foi incrível o passeio Vale muito mesmo Quando estiverem em Noronha Contratem aí o passeio de Canoa Havaiana Tanto nesse horário que a gente Nesse horário que a gente foi A gente viu os golfinhos, né? Mas também tem o nascer do sol Que dizem que é lindo Pé na Ilha Noronha Isso aí E nós decidimos essa tarde Ficar aqui na pousada Nanai Noronha E curtir um pouco mais desse lugar Esse visual incrível, né? Pra Baía do Sueste Sim, essa é uma das vistas Mais lindas da ilha E essa praia Praia do Sueste Vai ficar pra uma próxima vez Porque dessa vez A gente não conseguiu Incluir ela no nosso roteiro Assim como várias praias, né? Por isso que Noronha é um destino Pra você voltar outras vezes Na estada da pousada Nanai Noronha Está incluso o café da manhã Mas eles também servem a la carte O almoço e o jantar A gente acabou de almoçar E todos os dias A gente almoçou e jantou Aqui na pousada A gente escolheu Preferiu fazer assim Até porque a gastronomia deles É deliciosa Os pratos são muito bem servidos E a gente gostou demais Então, né? Principalmente porque você já está aqui Contemplando essa vista maravilhosa E é muito legal Que todo dia e noite também Eles levam uma cortesia no quarto, né? É, se hospedar aqui Tem um monte de mimos, sabe? Tem algumas surpresas Que só estando aqui Pra vivenciar, né? Toda essa experiência Que o Nanai oferece Mesmo que você não esteja Hospedado aqui Na pousada Nanai Noronha Você pode vir almoçar Ou jantar Experimentar a gastronomia deles É só reservar um horário, né? Um dia E eles também servem O almoço ou jantar privativo Então, pra uma ocasião especial Também é muito legal Que eles preparam aqui E na ilha, claro Tem vários outros estabelecimentos De restaurante, lanchonete Que servem lanches Petiscos, à la carte Buffet Então, também você vai ter Várias opções aí Pra poder fazer as suas refeições Vemos conhecer a Praia do Leão Fica bem pertinho Da Baía do Sueste De onde nós estamos hospedados E a Praia do Leão É uma praia mais contemplativa Ela fica do lado do mar de fora E tem esse nome Porque bem aqui na frente do mirante Tem uma pedra Que parece um leão marinho É, a gente já acha Que parece mais uma baleia, né? É, eu achei mais uma baleia Não, essa praia é muito bonita Uma das praias mais lindas E é a principal praia de desova De tartaruga marinha É, o visual daqui A vista é maravilhosa É uma praia lindíssima mesmo Lá na bilheteria As moças que nos atenderam Super simpáticas Nos falaram Que tem uma época Que pode sim tomar banho Tem até algumas piscinas, né? Mas essa época agora Não é muito aconselhado Viemos finalizar esse dia Num lugar clássico da ilha Pra poder ver o pôr do sol Que é o Fortinho do Boldró A gente deu uma passadinha Aqui na Vila dos Remédios Pra provar esse sorvete Que é uma delícia Na verdade é um gelato, né? Paradiso o nome do lugar Muito bom mesmo E já aproveitar Pra falar pra vocês Que aqui na ilha A gente se sente muito seguro Todas as praias Que nós visitamos Nós deixamos as nossas coisas Na areia de boa, né? A galera anda Tarde da noite Tranquilo, né? Vai pra barzinho Música ao vivo É, e é muito bom, né? Estar num lugar assim Essa praça que a gente tá É a Flamboyant É, praça Flamboyant Que fica bem aqui Na Vila dos Remédios E é ótimo, assim Pra lanche Pra tomar sorvete Pra curtir a noite Hoje, nosso último de Noronha A gente voltou Em um dos lugares Que a gente mais gostou Que é a Praia do Porto Pra fazer um snorkel aqui E ver mais um pouquinho Da vida marinha Incrível desse lugar E depois a gente finaliza Numa outra praia Que também a gente mais curtiu Música 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 Vemos novamente Na Baia dos Porcos Que é uma das praias Que a gente quer ver de pertinho Porque é muito bonita No Ilha Tour A gente também não tinha conseguido Que agora mudou aqui Tem uma janela de maré baixa Então tá se entrando Por grupo Por causa do protocolo de segurança Então entram por grupo 50 pessoas Com capacete E pode ficar lá Por uma hora Na praia Então a gente vai ser O último grupo Porque agora Vai fechar a janela Na maré baixa E a gente vai então Acessar a praia Que a gente não conseguiu E a gente tá bem ansioso Porque é o cartão postal Aqui Fernando de Noronha Estamos chegando Na Baia dos Porcos E a gente Põe esse capacete Porque aqui tem uma parte De pedras E já teve deslizamento Então serve pra segurança E essa é a belíssima Baia dos Porcos Cartão postal De Fernando de Noronha Lindíssima Com os dois irmãos Aqui no fundo E uma cor Sensacional Sensacional, gente É uma praia Assim que realmente Vale esperar ali Na filhinha Pra poder conhecer Então chegou ao fim A nossa viagem Por esse paraíso Que é Fernando de Noronha Vai deixar muitas saudades Essa ilha É incrível E essa hospedagem O Nanai Noronha Também é uma hospedagem Incrível Na verdade É um destino Porque é o que eles Oferecem pros seus hóspedes Muita experiência Surreal esse lugar A gente vai sentir Muita falta De acordar de manhã E já ter essa vista Aqui Esse visual Pra Baia do Sueste É mesmo E a gente se identificou Muito com a ilha Então com certeza A gente vai voltar Tem muitas coisas Pra fazer aqui A gente dessa vez Deu prioridade Pra mergulhos Conhecer as praias Mas tem muitas trilhas Muitos lugarzinhos Bacanas pra gente conhecer Obrigado por assistirem Esperamos que tenham vivido Essa viagem com a gente E até o próximo destino Até Muitos lugares E até o próximo destino